Você pode até pensar que eu sou prepotente Que eu me acho fodão apesar de ser um fudido Você tenta ignorar até o mais nascente Nem todos dividem o pão com o desconhecido Pode até se rebelar num ato coerente Saber sua intenção pra não ficar escondido Podemos sim avisar toda essa gente O problema da multidão é que não tem ouvido É bom mesmo concentrar, o ponto é a mente Foco de concentração, alibi diluído Diluir, compensar, todo competente Presta muita atenção no que está envolvido Não encasca na minha, não sou de casca, sou seco Frio igual Alasca, quente igual Espeto Ou Ribeirão Preto, ou Cuiabá, Sambô Sambá Cadê a cuica, cadê a cumbuca, não chama o juca Isso é cumbayá, bubuka, bubuka Bambuclan, bambuclan Ho, 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 bambuclan Cadê a cuica, cadê a cumbuca, não chama o juca Isso é cumbayá Ho, 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 bambuclan Cadê a cuica, cadê a cumbuca, não chama o juca Isso é cumbayá Yeah